Salve, salve rapaziada! Mais um videozinho do Jeff da Bandit. Rapaziada, viemos aqui na Yamaha mostrar essa novidade aqui pra vocês, que é a nova MT-03. Tamo aqui com o meu parceiro. E aí parceiro? É nóis. Suave. E essa nave aí? Bora mostrar pra galera, hein? A nova MT-03, né? Suspensão invertida dianteira. Nível de pré-carga em 7 níveis. Aqui, gente, ó, o tanque, ele aumentou, mas a capacidade ainda continua os 14 litros. Aumentou pra quê, ó? Na posição, na posição de frenagem, você vai travar a perna. Top, top. Esse aqui vai ser o maior nível de mudança nela. A frente, vamos ligar ela. Mudou totalmente a frente, né? Vamos ligar a braba aí, ó. Olha aqui, monstro, parece um bicho. Bumblebee, parece o Bumblebee. Parece o Bumblebee. Toda hora, hein? Toda hora. Ah, mais uma coisa interessante. Agora tem o Shift Lite. Aqui no painel, quando chegar na rotação correta, vai acender pra trocar de marcha. Lembrando aí também que é programado isso aí, né? Exatamente. É programado, você pode programar quantos giros você quer que acende a luzinha, né? Exatamente. Faz reprogramação, remato da injeção, no caso. Então tá aí, uma moto que continua a mesma MT-03. Só que com visual diferente, né? Com visual diferente. Braba do mesmo jeito. Aqui nós temos o slider. Esse aqui é um acessório, tá? Que nós temos aqui na Yamaha. Vai ter também o protetor... Radiador. Radiador, que também tem na Yamaha. E tem até o sliderzinho traseiro, que nós temos aqui na Yamaha. Tem tudo na Yamaha também, né? Escapamento, remap, o que for necessário pra moto, por questão de acessório. Na Yamaha nós temos tudo aqui. Lembrando que o pisca também mudou, rapaziada? Tudo LED sim. Agora virou. Pisca de LED, é bonitinho pra vocês aí, não precisa trocar. A frente ficou toda remodelada. Ficou muito chique a moto com essa suspensão invertida também, né, cara? Mais, mais, mais. Toda hora demais, cara. É o que precisava, né, cara? É uma moto... Ela já é ABS de série mesmo? ABS de série. Continua ABS de série. Esse aí não mudou nada. Esse aí continua série... Série da MT-03. Ficou linda, rapaziada? É, rapaziada, o que você achou da motoca aí? Deixa o comentário pra nós aí. Já deixa o like nesse vídeo aí. Ó, o parceiro aqui, ó. Tá fortalecendo com nós aí, ó. Esse aí, ó. Renato Yamaha, só colar. Isso aí. É, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí. O que você achou da motoca? Ó, lembrando que ela vem com ABS, mas ela não tá vindo mais com adesivinho, tá? Ela vem com ABS. É de série. Todas elas vão vir com ABS, no caso. Esse aqui vai ser o ABS. Bateu o olho aqui, qualquer MT-03. Se você ver isso aqui, tem ABS. Se não tiver isso aqui, não tem ABS. É isso aí. Ficou louca demais, cara, hein? 42 cavalos. Pura emoção, né? Pura emoção. Aí, ó. O tanque dela já todo remodelado. Maior ainda, né? Se você olhar de cima aqui, ó. Maior ainda, né? Painel totalmente diferente, rapaziada. Marcador de marcha, combustível, contagiro. Ficou totalmente diferente, rapaziada. Tá certo. Olha aí, rapaziada. Ficou da hora o tanque, hein? Ficou muito lindo, hein? Eu, particularmente, eu achei muito legal essa frente aí, rapaziada. Lembrando que é só essa luz aí, né? E os ledzinhos. Olha lá o ledzinho. Top. Ficou da hora demais, hein? Top demais, rapaziada. Deixa no comentário aqui o que você achou da motoca, rapaziada. E deixa o sugestão de moto pra gente gravar aí, ó. Que a gente vai estar gravando pra vocês. É isso aí, rapaziada. Deixa o documentário que você achou da motoca aí. Deixa o sugestão também pra gente estar gravando outras motos aí. Manda um salve aí. Manda um salve, Júlio. Vamos junto. É isso aí, rapaziada. É nóis, estamos juntos. Tá apresentada a motoca, né? Obrigado. Renato, qualquer coisa. É, rapaziada. Renato e Simone estão lá também, ó. A Simone que apareceu, mas ela está ali, ó. É isso aí, rapaziada. Vem aqui em Toledo, procura a Soder aqui, ó. Soder e amarra a motocinautica. Tá certo. Todos, 12h40, 15h ao lado dos bombeiros. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, rapaziada. Vamos junto. Tamo junto. É nóis. 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 Over you Over you